O Exorcista Primeira parte Capítulo 3 No dia 11 de abril, pela manhã, Cris telefonou ao médico em Los Angeles, pedindo-lhe que indicasse um psiquiatra local para Regan. É mesmo? O que houve? Cris explicou o que ocorrerá. A partir do dia seguinte ao aniversário de Regan, e depois da omissão de Howard em telefonar, ela começou a perceber uma mudança súbita e drástica no comportamento e disposição da filha. Insônia, irritabilidade, ataques temperamentais. Regan chutava coisas, jogava tudo longe, gritava, não queria comer. Além disso, sua força parecia normal. Andava constantemente em movimento, mexendo, derrubando, batendo, correndo e pulando, de um lado para o outro. Saindo-se mal nas lições. Brincava com um amigo imaginário. Táticas excêntricas para chamar atenção. Quais táticas? Me dê um exemplo mais concreto. Perguntou o médico. Começou pelas batidas. Desde a noite em que eu for investigar o sótão, tornara ouvi-la duas vezes. Em ambas ocasiões, notara que Regan estava no quarto. E as batidas cessavam no momento que Cris entrava lá. Contou depois que Regan perdia coisas no quarto. Vestido, escova de dente, livros, sapatos. Queixava-se que alguém trocara posição dos móveis. Por fim, na manhã seguinte ao jantar na Casa Branca, Cris encontrou Cal no quarto de Regan, empurrando uma escrivaninha que se achava quase do lado oposto do quarto. Quando perguntou-lhe o que ele estava fazendo, ele repetiu a mesma frase anterior. Alguém anda trocando os móveis de posição, negando-se a maiores explicações. Mas logo em seguida, Cris tinha encontrado Regan na cozinha, reclamando que alguém havia trocado toda a mobília de lugar durante a noite enquanto ela dormia. E fora esse incidente, explicou Cris, que finalmente confirmara as suas suspeitas, era evidente que tudo aquilo só podia ser obra da filha. Você crê que é sonobulismo? Que ela anda fazendo essas coisas quando está dormindo? Não, Mark. Ela faz quando está acordada, para chamar atenção. Cris citou o caso da cama que estremecia toda, que já tinha acontecido mais de duas vezes, e que era sempre seguido pela insistência de Regan em dormir com a mãe. Bem, isso pode ser um problema físico, sugeriu o médico. Não, Mark. Pelo amor de Deus. Eu não disse que a cama estava estremecendo. A Regan é quem diz que a cama estava estremecendo. Hum, entendi. E você tem certeza de que não estremece? Não, não tenho. Bem, podem ser espasmos clônicos, disse ele. O quê? Espasmos clônicos. Ela tem febre? Não, Mark. Agora escute. O que você acha? Perguntou Cris. Devo levá-la a um psiquiatra? Cris, você me ensinou as lições. Como ela vai com a matemática? Por que você pergunta? Como ela vai? Ele insistiu. Simplesmente mal. Quero dizer, subitamente mal. Hum, entendo. Por que você pergunta? Repetiu ela. Bem, faz parte da síndrome. Síndrome? Síndrome do quê? Ah, nada de grave. Prefiro não arriscar suposições pelo telefone. Você tem papel e caneta? Mark, você não pode ir examiná-la? Não, não posso. Mas não se preocupe. Esse médico que estou recomendando é brilhante. É o melhor. Agora anote. Hesitação. Mas então... Pronto. Peguei um lápis. Qual o nome dele? Ela escreveu o nome e o número de telefone. Pronto. Não chore. Telefone para o médico e peça-lhe para examiná-la. E então, diga-lhe para telefonar-me. Disse Mark. E não pense em psiquiatra por enquanto. Tem certeza? Sim, tenho. Ele pronunciou um discurso empolado sobre a precipitação do povo em geral para identificar molestias psicossomáticas, ignorando o inverso. Que a doença corporal pode frequentemente ser a causa de uma suposta enfermidade do espírito. Agora, o que você diria se você fosse minha médica? Deus me livre guarde. E eu lhe dissesse que sinto dores de cabeça, tenho pesadelos frequentes, náusea, insônia e visão turva. E também uma sensação permanente de desapego de tudo. Preocupado em excesso com o trabalho. Você diria que sou neurótico? Eu sou suspeita para falar, Mark. Eu sei que vou ser neurótico. Então, Cris. Esses sintomas que eu citei, Cris, são os mesmos de um tumor cerebral. Mande examinar o corpo. Isso vem em primeiro lugar. Depois a gente vê o resto. Cris telefonou ao especialista e marcou uma consulta para aquela tarde. Agora, ela tinha tempo. As filmagens estavam terminadas. Pelo menos para ela, Burke Dennings continuava trabalhando. Supervisionando displicentemente o trabalho da segunda equipe. Um grupo de técnicos geralmente mais barato que fica filmando as cenas de menor importância. Na maioria, tomadas de helicóptero de vários exteriores da cidade toda. O trabalho dos dublês acrobáticos também. Cenas em que nenhum dos atores principais intervinha. Mas, ele queria que cada metro do filme resultasse perfeito. O médico era em Arlington, Samuel Klein. Enquanto Reagan ficou sentada de mau humor na sala de exames, Klein conversou com a mãe no consultório, preenchendo uma ficha com dados gerais sobre o caso. Ela descreveu-lhe o problema. Ela descreveu-lhe o problema. Ele escutou, assinando com a cabeça e escrevendo-me infinidade de anotações. Quando ela mencionou que a cama havia estremecido, ele franziu senho, confuso. Mas Cris prosseguiu. Ah, segundo Mark, o fato de Reagan andar mal em matemática seria significativo. Por que, doutor? A senhora refere-se às lições? Sim, às lições de casa. Mas, sobretudo a matemática, o que isso significa? Bem, vamos esperar até que examine, senhora McNeil. Então, ele pediu licença e fez um exame completo em Reagan, que incluiu coleta de urina e sangue. A urina era para constatar o funcionamento do fígado dos rins. O sangue é para uma série de verificações. Diabetes, função da tiroide, contagem de glóbulos vermelhos para uma possível anemia e contagem de glóbulos brancos para o caso de molestias exóticas do sangue. Fim do exame. O médico permaneceu um instante sentado para conversar com Reagan, observando-lhe as reações. E só então voltou à presença de Cris, começando a dar a receita. É um distúrbio dos nervos. Pelo menos acreditamos ser isso. Ainda não sabemos ao certo como funciona. Mas, muitas vezes se manifesta no início da adolescência. Ela apresenta todos os sintomas. A hiperatividade, a irritabilidade, o mau desempenho em matemática. É, sim, a matemática. Por que, doutor? Porque afeta a concentração. Ah, ele arrancou a receita do pequeno bloco azul e entregou a Cris. Tome, isso aqui é para o Ritalin. Dez miligramas ao dia. É, é um tranquilizante? Um estimulante. Um estimulante? Mas ela já está totalmente elétrica. Sua condição não é bem o que parece, senhora McNeil. Klein explicou. Ninguém sabe a causa de seu comportamento hipersinético em uma criança. O Ritalin parece funcionar para aliviar a condição. Mas, realmente não sabemos como ou porquê, francamente. Os sintomas de sua filha podem ser uma reação exagerada à depressão. Mas isso está fora do meu campo. Minha filha não está deprimida? Murmurou Cris. Pensativa. Bom, você mencionou o pai dela e o divórcio. Você acha que devo levá-la a um psiquiatra? Eu esperaria para ver o que acontece com o Ritalin. Acho que essa é a resposta. Ah, está bem. Vamos esperar duas ou três semanas. Ah, está. E as mentiras que ela tem contado? Fazem parte disso, né? Mentiras? É, você sabe. Essas coisas para chamar a atenção, como dizer que é que eu me estava sacudindo. Esse tipo de coisa. Ah, a senhora já notou se sua filha pragueja ou diz obscenidades? Não, nunca. Respondeu Cris. Hum, interessante. Bem, você vê isso. Isso é muito similar às coisas como ela mentia. Ah, não é típico do comportamento dela? Ei, espere um minuto. Interrompeu Cris, atônita. Do que você está falando? Minha filha não xinga. Bem, ela soltou um monte de palavrões enquanto examinava a Sarah McNeil. Cris observou por um minuto com um olhar de curiosidade e finalmente ela disse. Ai, é difícil acreditar. O que ela disse? Cris fez um ar evasivo. Klein, pareceu incomodado. Bom, eu diria que o vocabulário dela é bastante extenso, Sarah McNeil. Me dá um exemplo. O que ela disse? Especificamente, o que ela disse, doutor? Ah, bem, especificamente, senhora McNeil. Ela me aconselhou a manter meus dedos longe da porra da buceta dela. Cris ficou chocada e riu. Eu não acredito. Meu Deus. Ela usou essas palavras. Mas isso é simplesmente inacreditável. Cris e Klein caíram na gargalhada. Olha, duvido que ela tenha entendido o que estava dizendo. Consolou ele, enquanto parou no umbral, apreensiva, comprimindo o lábio com a ponta do dedo. Cris olhou para o médico. Sim, eu acho que não. Talvez não. Murmurou Cris, com os olhos postos no bico dos sapatos. Vamos experimentar com Ritalin. E daqui a duas semanas, eu gostaria de fazer um novo exame nela. Ele consultou o bloco do calendário em cima da escrivaninha. Vejamos. Vamos marcar para o dia 27, quarta-feira? Está bem, para a senhora? Perguntou ele, levantando os olhos. Sim, claro. Murmurou Cris, erguendo-se da cadeira e amarrotando a receita num bolso do casaco. Sou um grande admirador seu, senhora McNeil. Disse Klein, sorrindo, ao abrir a porta que comunicava com o corredor. Muito obrigada. Ah, então o senhor não acha melhor um psiquiatra? Eu acho que a melhor explicação é sempre a mais simples. Vamos esperar. Vamos esperar e ver. Sorriu ele, para animá-la. Enquanto isso, tente não se preocupar. Como não me preocupar? E Cris foi embora. Enquanto Cris dirigia para casa, Reagan perguntou-lhe o que o médico havia dito. Ele disse que apenas são os nervos. Só isso? É, meu bem. Só isso. Cris decidiu não tocar no assunto da linguagem. Burke. Com certeza ela aprendeu com Burke. Mais tarde, falou com Sharon sobre o assunto. Perguntando-lhe se já tinha visto Reagan usar aquele tipo de palavrão. Meu Deus, não. Nunca. Respondeu Sharon, levemente assustada. Nem mesmo ultimamente. Mas, olha, acho que a professora de desenho comentou algo sobre isso. A professora de desenho era uma professora especial que lecionava em casa. Recentemente, Sharon? Sim, semana passada. Mas você sabe como ela é? Eu simplesmente pensei que a Reagan talvez tivesse dito merda. Ou que porra. Você sabe qualquer coisa nesse gênero? Ah, a propósito, Cher. Você tem falado sobre religião com a Reagan? Sharon corou. Bom, um pouco. Só isso. É que é difícil evitar, Cris. Ela faz tantas perguntas. E, bem... Disse Sharon, dando de ombros. É difícil. Afinal, como responder sem comentar algo que eu acho uma grandíssima mentira? Ah, deixa que ela dedusa por conta própria. Está bem. Ótimo. Nos dias que precederam a festa em sua casa, Cris empenhou-se seriamente para que Reagan tomasse o Ritalin nos horários certos. Mas, até a noite do jantar, não conseguiam notar nenhuma melhora flagrante. Pelo contrário, havia sintomas sutis de uma gradativa piora, maiores esquecimentos, desorganização e queixas de náuseas. Mas, quanto às táticas para chamar atenção, embora as mais conhecidas não se manifestassem mais, parecia haver uma nova. A menina dizia sentir um desagradável cheiro de carne podre no quarto. Por insistência da filha, Cris foi ver o que era, mas não sentiu coisa alguma. Mamãe, você não está sentindo? Perguntou Reagan, confusa. Você está sentindo cheiro agora, meu bem? Perguntou Cris. É claro que estou. Como é esse cheiro, querida? Reagan enrugou o nariz. Cheiro de algo queimando e apodrecendo. Ai, meu Deus. É mesmo? Cris fungou pelo nariz, respirando mais profundamente. Mamãe, você não está sentindo? Ah, sim. Sim, é claro. Agora eu senti. Por que não abrimos a janela um pouco para deixar o ar entrar? Na verdade, Cris não havia sentido cheiro de nada, mas decidiu contemporizar, ao menos até o dia da nova consulta com o médico. Estava também preocupada com uma série de outros problemas. Um era os preparativos da festa. Outro era o roteiro. Embora estivesse entusiasmada ante a perspectiva de dirigir um filme, uma cautela natural a impedir a de tomar uma decisão imediata. Nesse meio tempo, o empresário continuava, ela lhe disse que havia entregue o roteiro a Dennis para saber a opinião dele e esperava que estivesse lendo e não o engolindo. O terceiro e mais importante dos problemas de Cris era o fracasso de duas especulações financeiras, a compra de debêntures conversíveis por meio de juros antecipados e um investimento no projeto de extração de petróleo na Líbia Meridional. Ambos haviam sido efetuados para resguardar uma renda que estaria sujeita a um imposto enorme, mas a emenda saiu ainda pior que o soneto. Os poços não tinham petróleo e as taxas inflacionárias de juros precipitaram a liquidação das debêntures. Foi para discutir esses problemas que seu administrador de negócios, melancólico, chegou de avião à cidade. Era quinta-feira. Cris passou o dia inteiro e a sexta-feira toda pedindo detalhes e explicações. Por fim, tomou a decisão que o administrador jogou acertada. Ele concordou com a cabeça, mas fez uma careta quando ela abordou o assunto da compra de uma Ferrari. Uma nova? Por que não? Olha, eu dirigi uma no filme certa vez. Se inscrevermos para a empresa e dissermos isso, pode ser que eles façam um bom preço. Você não acha? O agente não concordou e advertiu que, a seu ver, seria imprudente comprar um carro novo. Ben! Eu ganhei mais de 800 mil ano passado e você está me dizendo que eu não posso comprar um simples carro. Isso não lhe parece ridículo? Aonde foi parar todo o meu dinheiro? Ele lembrou que a maior parte do dinheiro dela estava investido em bens e então enumerou uma lista dos diversos gastos. O imposto de renda federal, o imposto estadual, a tributação estimada para a renda futura, a tributação sobre propriedades, o pagamento do salário do empresário, do assessor e o dele próprio, que somava 20% de sua renda, mais 1,25% do fundo de auxílio ao cinema, roupas da moda, os salários de Willie, Cal e Sharon e o do caseiro da mansão em Los Angeles, despesas com viagens e, finalmente, as contas mensais. Você vai fazer outro filme esse ano? Perguntou ele. Cris deu de ombros. Ah, eu não sei. Eu deveria fazer? Sim, eu acho que você deveria. Ela apoiou a cabeça entre as mãos e olhou com uma cara triste. E o que me diz de um ronda? Não houve resposta. Mais tarde, naquela noite, Cris tentou por de lado todas as apreensões. Procurou manter-se ocupada com os preparativos da festa do dia seguinte. Em vez de todo mundo se sentar à mesa, vamos servir um buffet de curry, disse ela a Willie e Cal. Podemos colocar uma mesa no fundo da sala de estar. Perfeitamente, Zemroha, respondeu Cal, rapidamente. O que você acha, Willie? Uma salada de frutas para sobremesa? Zem, excelente ideia, Zemroha, apoiou Cal. Obrigada, Willie. Os convidados formavam um grupo interessante, além de Burke. E vê se me aparece sóbrio, porra. Tá bem, bicha. E o jovem diretor da segunda equipe do filme contava com o aparecimento de um senador e sua esposa, um astronauta do Apollo e a esposa, dois jesuítas de Georgetown, os vizinhos e Mary Jo Perrin e Ellen Cleary. Mary Jo Perrin era uma vidente gordinha e grisalha de Washington, que Chris conhecera no jantar da Casa Branca e com quem muito simpatizara. Esperava que fosse austera e antipática, mas ela não tinha nada disso. Esfuziante, cordial e despretensiosa. Ellen Cleary era uma secretária de meia-idade do Departamento de Estado e estava trabalhando na Embaixada dos Estados Unidos, em Moscou, quando Chris foi à Rússia. No decurso da viagem, não poupar esforços nem dissabores para salvar Chris de uma série de dificuldades, a maioria deles causado pela sinceridade da atriz de cabelos ruivos. Chris sempre se lembrava de Ellen com carinho e voltara a procurá-la quando chegou a Washington. Escute aqui, Cher, quais os padres que vêm? Ainda não tenho certeza. Convidei o presidente e o reitor da universidade, mas creio que o presidente vai mandar um representante. O secretário dele me telefonou quase ao meio dia para dizer que talvez ele tenha que se ausentar da cidade. Quem lhe vai mandar? Perguntou Chris, com disfarçado interesse. Deixe-me ver. Disse Sharon, basculhando suas anotações. Sim, aqui está. O assistente dele é o padre Joseph Dyer. Ah... Chris parecia desapontada. Onde está Regan? Lá embaixo. Sabe, talvez você possa começar a deixar sua máquina de escrever lá embaixo no porão. O que você acha? Assim você pode observá-la enquanto datilografa. Pode ser? Eu não gosto que ela fique tanto tempo sozinha. Boa ideia! Certo. Até mais. Pode ir para casa, Cher. Tchau, Chris. Fim dos planos e os preparativos. Chris viu-se novamente entregue às preocupações com Regan. Tentou assistir à televisão. Não conseguiu concentrar-se. Sentia-se inquieta. Havia um clima estranho na casa. Uma espécie de quietude parada. Um peso opressivo. À meia-noite, a casa era só silêncio. Não houve distúrbios naquela noite. Tentou assistir. Obrigado.